Comprei um burro Picasso Chama de ser perigoso Por ter matado o peão O nome do burro Ficou criminoso Joguei o lombinho no burro O macho estremeceu Apertei a barrigueira O meu burrão se encolheu Sentei em riba do couro O povo de perto de medo correu Mas qual que minha gente Pagão que me aguente ainda não nasceu Dosei a crina do burro No sistema meia lua Pra cortar uma légua e meia Meu criminoso nem sua Pra varar uma tranqueira Passar uma porteira Corrida e levua Mas eco por todo lado No passo picado Nas pedras da rua Eu já vi burro ligeiro Mas igual esse ainda não Enjeitei cinco pacote Do filho do meu patrão Gosto muito de dinheiro Cinco mil cruzeiro Não leva o machão Pra falar bem com franqueza Não existe riqueza Que comprou burrão clean E levau Não ia ver Se eu não sabe Não vou deixar de um homem Apertei a barrigueira Se eu não meia Se eu não meia Se eu não meia Obrigado.